E aí, outra coisa que eu esqueci de dizer na hora de me apresentar. O quê? Eu sou criador de conteúdo adulto. Ah, então... Um pornógrafo. Um pornógrafo. É, muita gente já te conhece através desse trabalho, né? Exatamente. E eu acho, pelo que eu conheço, sim, dos rapazes da área, que você é o primeiro ator pornô que é realmente ator antes de ser, né, pornô. Que tá vindo das artes cênicas mesmo. É, que é até engraçado, porque foi as artes cênicas que me levou até o pornô, né? Porque foi o pessoal da X-Plastic, que hoje, né, fez dentro do seu conglomerado de sites, o Quente Clube, me chamou pra ensinar a interpretação, né? Pra atores em filmes com história. E aí, no meio desse caminho, eu olhei e disse, bom, eu queria muito fazer, ter a experiência de saber como é ser um ator que dentro do âmbito sexual, que eu já trabalhava nisso nas artes cênicas a partir do burlesco, do monte de outras informações, fazia cabarés, né, números de cabarés, sempre voltado mais pra comicidade. Disse, pô, gostaria muito de saber como é que é isso, esse contato de mucosa real que não é no campo da representação. E aí eu fui fazer. E aí eu disse, poxa, isso é legal. E aí me veio várias ideias. Dentre elas foi unir esse conhecimento artístico que eu tinha, né, que eu tive o privilégio de adquirir e poder compartilhar isso com o mundo da pornografia. E a outra foi que eu vinha de um campo de pesquisa e de transformação como homem, né? Me rever como homem no mundo, cada vez mais, onde a própria cultura ao ir se modificando e as mulheres cada vez mais dando voz às necessidades que elas tinham, né, sobre aquilo que dos homens fazia mal. Eu disse, poxa, tendo referências, inclusive, vindo dos pais ou de amigos e tal, como é que a gente pode mudar isso, né? Como é que eu posso ser um homem diferente no campo da sexualidade e dos relacionamentos. E cada vez que a gente pensa nisso, a gente sempre vê a pornografia, né, sendo atacada como um dos malefícios do homem, né? Ela que faz o homem agir de X ou Y formas. Então eu disse, bom, então se é assim, então vamos pensar da forma de hackeamento. Vamos invadir esse lugar e tentar contribuir com aquilo que cada um acredita dentro desse lugar, né? E assim, falando isso sem, inclusive, fazer nenhum julgamento a outras formas e estilos de pornografia, né? Mas você assistia antes de começar a fazer? Ou até mesmo de começar a passar nessas dinâmicas que você passava de preparação dos atores ali da parte da história dos filmes, né? É, eu sempre assisti, né? Eu acho que a maioria dos homens, né, na vida já da informática ou até mesmo da tecnologia, né? Digamos, vindo até da televisão, ainda com videocassete, com tudo isso, a pornografia, ela sempre foi consumida e inevitavelmente. E no meu caso, também consumi, consumi muito a ponto, inclusive, de dizer que passei por processos de vício com a pornografia e foi muito interessante perceber isso porque eu comecei também a tratar isso, né? Da maneira, quando eu comecei a refletir sobre aquilo, sair do automático de ali só colocar um vídeo e ter aquele alívio imediato, como é que eu poderia ter as sensações não só da apreciação do conteúdo em si, mas da apreciação também dos sentidos que meu corpo dava. E aí eu fui começando a modificar isso. E acho que isso foi uma das coisas, inclusive, que eu estou cada vez mais tentando trazer para o meu trabalho também. E como é que foi a sua experiência, a sua primeira experiência de preparação de elenco, assim, para um filme pornô? Foi a primeira vez que... Eu não sei se você... Porque quando foi a sua primeira vez que você fez isso, se você pôde assistir depois também a parte do pornô em si, se foi a primeira vez que você viu ao vivo um pornô? A primeira vez que eu vi foi antes, inclusive, de fazer a primeira preparação, né? Eu primeiro fui, com o pessoal da Xplash, eu fui assistir uma cena, vi como era que era produzido, qual era toda a técnica, né? Pelo menos da que eles usavam, abordavam, de ter cada cena, tem tantos minutos, tem a posição, né? Que é meio que uma orientação, tem storyboard, algumas histórias, enfim. E aí, depois eu fui fazer a primeira preparação. E confesso que eu fui... Trabalhei as preparações do mesmo jeito que eu trabalharia qualquer história, incluindo sexo ou não. Porque, no fundo, no fundo, o que eu fui ali foi para poder contribuir com um direcionamento que facilitasse a interpretação daquele texto. independente de se aquilo seria um filme pornô ou não, existia uma história, e essa história precisava ser compreendida e materializada nos corpos daqueles atores. Enfim. E aí, eu acho que a coisa que eu menos interferi foi no sexo. É, né? Essa parte... Todos os atores e atrizes ali já estavam acostumados. Eu acho que... Eu até ia te perguntar isso agora. Você sentiu alguma dificuldade quando você foi preparar os atores para interpretar uma história, né? Porque, apesar de a gente ganhar esse título de atriz e ator pornô, nem todos têm uma facilidade para se expressar, né? Nessa parte da atuação, da historinha ali. Isso começou, parece que ser mais exigido aqui, quando começaram as superproduções, né? Sex e Hot. Exatamente. Eu começo aí, né? Quando surgem as produções Sex e Hot é que eu sou convidado para fazer esse trabalho. Existem... As dificuldades, elas existem por diversos fatores, né? O primeiro deles é que, de fato, interpretar. As pessoas acham que, assim, é muito fácil interpretar, né? Vou até fazer um... Trazer uma metáfora, né? Porque, imagina, o que é que um ator faz? Ele fala e anda. No fundo, o que um ator faz é falar e andar. A gente anda quase que desde os dois anos de idade e fala mais ou menos nessa mesma idade. E aí, só porque todo mundo fala e anda, todo mundo acha que fala e interpreta. E não é bem assim. Existem muitas técnicas, existem pessoas com mais facilidade, com mais vocação e tal. Mas se eu comparar, por exemplo, a tocar piano, não é todo mundo que olha a pessoa tocando piano, ah, eu sei tocar, e vai lá e senta e toca. Não é. Ela tem uma técnica, tem um estudo e tal. E... Para além disso, né? Como eu disse, tem pessoas que têm mais facilidade por vocação. Existem também classes culturais, digamos assim, que interpretar exige também compreender aquilo que está posto para ser feito, compreender o texto. Existe compreender o bicho-gente. Como é que a gente vai trabalhar e manipular as emoções daquele ser que ainda não existe, que a gente vai materializar e tal. E aí, se tratando de pornografia, uma das coisas que eu reparei muito foi que existe uma mecanização dos seres. E isso não é à toa. Eu não falo isso de forma pejorativa a nenhum dos atores. É porque a gente vive numa sociedade que ela é tão cruel com os trabalhadores sexuais que acaba sendo necessário para todos criar essa couraça para blindar de certas emoções. porque, de fato, não é fácil. Para algumas pessoas, isso não é fácil. A gente vive numa sociedade que ela consome a pornografia de maneira doentia e é essa mesma pornografia, esses mesmos atores, trabalhadores do sexo no contexto geral que são atacados nessa mesma sociedade. Então, tudo foi ficando falso, digamos assim. O sexo ficou falso. O poder de afetar e ser afetado foi sendo diminuído. E assim para toda a vida.